Minha coluna querói Corre alta, severina a noite De leve luz, sol que te tateia a pele fina Pedras sonhando por camina Pedras sonhando com britadeiras Cada ser tem sonhos a sua maneira Cada ser tem sonhos a sua maneira Corre calma, severina a noite No ronco da cidade, uma janela assim acesa Eu respiro seu desejo Chama no pavio da lamparina Sombra no lençol que te tateia a pele fina Sombra no lençol que te tateia a pele fina Ali tão sempre perto e não me vendo Ali sinto tua alma flutuar do corpo Seus olhos se movendo sem se abrir Ali tão certo e justo e só te sendo Absinto, me de ti, mas sempre vivo Meus olhos te movendo sem te abrir Corre solta sua noite Tocaia de animal que acompanha sua presa Escravo da sua beleza Daqui a pouco o dia vai querer raiar 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 Oooooooo Oh 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 Ali tão sempre perto eu não me vendo Ali sinto tua alma flutuar no corpo Seus olhos se movendo sem se abrir Ali tão certo e justo e só te sendo Absinto me de ti mas sempre vivo Meus olhos se movendo sem te abrir Corre solto a sua sua noite Te acompanha a sua mesa Te acompanha a sua beleza Daqui a pouco o dia vai querer ganhar Daqui a pouco o dia vai querer ganhar Daqui a pouco o dia vai querer ganhar Obrigada.